Fala galera, bacana! No vídeo de hoje nós vamos criar aqui um personagem, um patinho utilizando o Adobe Illustrator, tá legal? Então, vamos criar aqui o nosso documento, mas antes eu quero pedir a você que se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, deixe seu like, o seu comentário e bora para o vídeo. Aqui, no menu arquivo, eu vou criar um documento de 1080x1080, o modo de cor em RGB e vou clicar em criar. Criando aqui o documento, eu tirei essa janelinha para cá e vou trazer essa para cá. Então, vamos lá! Criando o documento, eu já vou começar aqui com um fundo, né? Então, deixa eu pegar aqui e criar um fundo. O fundo está branco, mas eu vou colocar aqui uma cor de fundo, vamos colocar, pode ser mais ou menos isso aqui, e daí eu vou editar, tá? Então, vamos editar aqui, vou pegar aqui, ó, e vou deixar um pouquinho mais nesse tom aqui, ó. Eu acho que assim está legal. Beleza, vamos bloquear o fundo, dou um CTRL 2, e aí eu vou começar fazendo, então, a cabecinha aqui, ó. Para fazer a cabecinha, eu vou utilizar aqui uma elipse, vou trazer para o centro, vou deixar basicamente aqui, e vou adicionar uma cor. Essa cor está muito forte, vamos deixá-la um pouquinho mais escura, assim. Vamos deixar ela, basicamente, pode ser um pouquinho mais clara, mais apagada aí. Mas, basicamente, isso daqui. Então, chegamos a esse resultado, nós agora vamos separar aqui uma elipse, e com o Alt, eu vou clicar e eu vou arrastar, trazendo outra elipse aqui para baixo, para fazermos o corpinho, né? Então, eu faço aqui o corpinho e já deixo ele na posição. Aqui na cabecinha, nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar a ferramenta estrela, vou fazer um triângulo. Se ela estiver assim, ó, você vai apertar a setinha do teclado para baixo, e aí você vai fazer um triângulo, basicamente assim, e vai colocar aqui de um laranjado, tá? E aí, agora é só você achatar um pouquinho, para fazer o biquinho, né? Você vai deixar mais ou menos aqui assim. Então, deixa aqui. Nós vamos agora fazer o olhinho. Então, eu faço aqui uma bolinha. Nessa bolinha, eu vou colocar de branco, vou dar um Ctrl-C e um Ctrl-F. Vou diminuir aqui a bolinha com o Alt-Shift pressionado, e vou colocar, pode ser essa cor aqui de fundo, ó. Isso. Então, coloquei a cor de fundo, vou dar um Ctrl-C e um Ctrl-F. Vou diminuir novamente e vou colocar o branco, tá? E aí, agora é só trazer mais aqui para o canto. Pronto, então, vai ficar basicamente assim. Vou agrupar todas as peças e vou dar um Ctrl-G. E aí, agora eu vou duplicar isso aqui, tá? Então, eu vou apertar aqui a tecla O, vou apertar a tecla O, vou colocar aqui nesse ponto e vou duplicar. Vai fazer basicamente isso. Para não ficar um olho para um lado e um olho para o outro, eu venho aqui, vou espelhar e vai ficar assim. Beleza? Lembrando que eu posso aumentar a cabecinha aqui se eu quiser. Posso, inclusive, diminuir também os olhos um pouquinho mais. Então, vamos diminuir e depois eu posso afastar. Vamos deixar os olhos aqui por enquanto e vamos focar na boquinha. Aqui na boquinha eu faço uma cópia, espelho e vou trazer para cá. Agora, com o Alt-Shift, eu vou diminuir e vou deixar basicamente aqui. Vamos fazer agora com o retângulo. Pegando aqui no meio, vou fazer um quadrado perfeito e vou abrir aqui um pouquinho. Depois de fazer isso aqui, aí fica mais fácil. Por quê? Vou trazer basicamente aqui. Eu vou arredondar os cantos e vai ficar assim. Aqui eu posso até diminuir um pouquinho. Diminuir um pouquinho e levar um pouquinho para cima. E aí, acaba achatando um pouquinho mais aqui e vai ficar assim. Beleza? Então, ótimo. Vou pegar aqui essa peça e vou dar um CTRL-C e um CTRL-F. E aí, eu vou diminuir aqui também. Como eu estou achando que o restante da boquinha está muito escuro, eu vou clarear isso aqui um pouquinho mais. Vamos deixar basicamente... Eu acho que aqui não. Vamos puxar mais aqui para esse tom. Então, eu vou puxar mais para esse tom. E aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, deixando assim. Eu acho que fica legal assim. Daí, posso diminuir aqui um pouquinho mais a boquinha. E vou levar isso aqui um pouquinho mais para cima. Pronto. Vai ficar assim. Então, vamos pegar esta base aqui e vamos fazer o cabelinho. Então, eu vou aqui inverter a cor. E aí, eu vou fazer a marcação do cabelinho aqui. Eu vou diminuir um pouquinho. Posso colocar basicamente aqui. Posso colocar uma outra cópia aqui. Então, eu vou juntando os dois e vendo onde eu vou colocar. Pode ser aqui mais ou menos. Faço uma outra cópia aqui e faço uma cópia aqui também. E aí, agora eu vou tentando aqui chegar a isso em uma posição que fique legal. Chegar mais ou menos aqui assim. E aí, fizemos isso aqui. Eu posso continuar mexendo aqui. Um exemplo. Vou abrir um pouco mais. Aí, ele vai ficar um pouco mais acima. Um pouco mais grosso também. Posso selecionar tudo, né? E aí, com o Shift e M, eu venho aqui, clico. Vamos só inverter ali a cor. Clico e vou preenchendo, fazendo... Calma aí. Aqui não deu uma separação. Aqui tem que dar uma pequena separação aqui. Isso. É só não emendar essa parte, então, e fazer isso aqui. E aí, agora você pode deletar o restante das linhas. É só você selecionar e deletar. E aí, vai ficar assim. Certo? Essa questão do olho, eu vou trazer um para cá e trazer o outro para cá. E aí, agora, vamos pegar a ferramenta retângulo. Eu vou vir aqui no meio do bico. Eu vou fazer um quadrado. E vamos colocar ele nessa cor. E eu vou puxar para baixo, fazendo isso. E vamos fazer isso aqui. Então, mando para baixo. Vou deixar mais ou menos aqui. Vou selecionar essas duas peças e vou unir elas. Então, unir. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção direta. Vou selecionar esse ponto. Esse ponto. E aí, eu vou puxar, fazendo isso. Beleza? Aí, vai ficar assim. Agora, eu vou pegar a ferramenta elipse. E aí, eu vou fazer uma elipse bem maior. Vai ficar mais ou menos assim. Vou até colocar aqui uma outra cor. E vai ficar assim. Aí, eu vou deixar ela um pouco mais abaixo aqui. Eu posso até deixar mais abaixo aqui. E aí, eu vou levar isso para baixo. Vamos trazer aqui para baixo. Vai ficar aqui. Eu vou apertar a tecla Alt. Vou fazer uma cópia. E agora, eu vou colocar nessa cor aqui. Então, vamos colocar esse nessa cor aqui. E agora, eu vou levar mais para cima. Aqui, fazendo uma espécie de asa. Claro que eu posso selecionar tudo isso. E eu posso diminuir aqui. E agora, eu vou fazer o corte. Então, eu posso abrir aqui mais um pouco também. Posso deixar mais fechadinha assim para a asa ficar maior. Se eu for deixar assim, eu venho aqui e corto. Pressiono Shift. Seleciono essa peça. Shift M. E aí, com Alt, eu corto aqui. E aí, vai ficar assim. Essa parte aqui de baixo, eu vou desbloquear o fundo. Pressiono Shift. Seleciono essa peça. Shift M. E corto. E vai ficar assim. Se eu quiser mexer na asa, eu posso mexer. Se eu quiser trocar a cor, eu posso alterar aqui a cor. Está vendo? Posso mexer aqui. Um pouco deixando mais escuro. Está vendo? E aí, eu consigo trabalhar. Mesmo que depois eu queira cortar aqui, eu posso estar cortando. Ou só trabalhando realmente nos pontos. Deixando a altura aqui que eu quero. Abaixando um pouco mais. Depois, cortando novamente. Então, eu posso fazer tudo isso. Posso selecionar e cortar um pouquinho mais aqui. E aí, vai ficar assim. Veja só que legal aí. Dessa aula. E aí, agora eu vou alinhar aqui ao fundo. Vai ficar certinho. E aí, o patinho vai ficar assim. Bem legal, né? Me diz aí o que você achou. Se esse vídeo te ajudou a compreender algumas ferramentas. Se foi bom para você. Aqui também, se você quiser fazer o peito do patinho em outra cor. Você pode vir aqui e estar fazendo o peito dele em uma outra cor. Colocar aqui de branco, como exemplo. Fazer o corte. Ou você pode colocar na mesma tonalidade aqui da asa. Está vendo? E aí, agora é você ir mexendo. Se você não quiser deixar a asa, você pode desagrupar e pode tirar aqui a asa. Deixar só o patinho dessa forma aqui. Está legal? Em relação ao bico também, você pode selecionar aqui as peças. E daí, você pode abrir um pouco mais. Deixar um bico maior. Então, você pode colocar aqui uma sobrancelha. Você pode colocar sombra, luzes, para deixar ele mais interessante. Está legal? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.